O FOCUS Brasileiro no Japão, estamos no sétimo ano e a cada ano que passa é um sucesso. A comunidade vai se integrando mais, vai participando mais e estar hoje aqui nessa convenção está sendo muito bom porque hoje estamos reunidos com o pessoal da Inglaterra, de Milão, o pessoal que organiza aqui também nos Estados Unidos. Então nós estamos trocando muitas experiências para viabilizar uma forma de estar fazendo um evento melhor para a comunidade. Está sendo um prazer para mim estar podendo levar o FOCUS Brasil para a Itália pela primeira vez. Nós vamos estrear em novembro, então a gente está tendo uma expectativa muito grande. O público, as pessoas estão bem receptivas, estão bem ansiosas. Nós vemos que a comunidade brasileira na Itália está feliz por estar tendo essa possibilidade também. Então eu estou simplesmente muito honrada por isso, por estar podendo levar, o FOCUS está podendo enaltecer a nossa cultura pelo lado positivo em Milão também, na Itália, em toda a Itália. Meu nome é Kátia Fonseca, eu sou a produtora e coordenadora do FOCUS Brasil do Reino Unido e nós estamos, como você disse, na sétima edição, super empolgada, trabalhando muito porque o evento será no dia 14 ao dia 17 de novembro na Universidade de Kingston e na Embaixada do Brasil em Londres. E estamos super animados, teremos quatro painéis, teremos o show do Guilherme Arantes, eu conto com a presença de todos na Europa e os coordenadores dos outros FOCUS, dos outros países que quiserem nos prestigiar, será um prazer recebê-los. Eu acho que essa primeira convenção está sendo muito importante para a gente, é a primeira vez que a gente conseguiu reunir todos os sócios dos outros estados e dos outros países no mesmo local, para a gente discutir a globalização de uma forma bem estruturada e já criar o calendário 2019. Então, tem muita novidade aí pela frente. Nós estamos super contentes, ontem foi maravilhoso, a gente tivemos pela primeira vez reunido todo o pessoal do FOCUS Brasil mundial, pessoal do Japão, Londres, Milão, bom, ou seja, de todos. E a gente está muito contente, nós vimos que aqui em Orlando as pessoas estão vindo, participando e amanhã começa o grande FOCUS Brasil Orlando, que a gente está com uma expectativa muito grande. A gente só tem a agradecer patrocinadores, as pessoas que trabalham, que dão o coração para o FOCUS Brasil e ao público, porque é para eles que a gente faz tudo isso. A gente só tem a agradecer. A gente só tem a agradecer.